Todas as 49 raças conversam por telepatia ou somente algumas possuem essa capacidade? Se eles quiserem, eles podem conversar por telepatia. O problema é a pessoa que está recebendo a mensagem que não consegue entender e interpreta tudo errado. Isso acontece com 99% dos telepatas, dos médiums, dos canalizadores. Então eles decidiram não fazer mais canalização, não passar mensagens por telepatia, porque ninguém está preparado para esse tipo de interação e contato. Agora o momento exige um treinamento e um desenvolvimento para o contato físico e verbal, porque não existe dúvidas do que está sendo passado. Não existe o intermédio de um ser humano interpretando e misturando as suas crenças com aquilo que está sendo captado por ele. Então agora o momento exige que nós trabalhemos com algo muito concreto, direto, físico e verbal, para que não haja dúvidas do que está sendo transmitido. E é isso que nós estamos fazendo em Dakila há mais de 20 anos. Não trabalhamos com canalização, telepatia e estamos buscando a informação direta. Estas luzes no céu esta semana, com movimentos diferentes, aviões, satélites, estrelas, alguma interpretação para isso, são eles? Algumas manifestações são eles, sim, já estão presentes. Nós tivemos várias manifestações esses últimos 10 dias lá em Dakila. As luzes que estão cruzando o céu são as naves das 49 raças que estão aí já monitorando, se fazendo presentes para que a população e o próprio G.O. saiba que as coisas vão mudar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL